Música Pessoal vou fazer hoje um vlog, como vocês já puderam ver no título é Moda Lisboa mas nós também vamos aproveitar e passar um bocadinho da tarde em Lisboa as duas as duas quem? Eu e a Juliana ainda estou no meu carro, já estou na batalha, vou ter agora a casa dela e já vos mostro, nós não vamos no meu carro, vamos no carro dela por isso vocês vão estar na parte este vai ser um look com este cabelo para a Moda Lisboa se bem que eu no carro ainda vou melhorar aqui isto porque foi muito à pressa, muito à pressa mesmo espero que gostem e pronto pessoal, já cheguei, vou ter com a Ju está um dia absolutamente maravilhoso e este espaço é lindo, é um privilégio viver aqui, vejam só isto é absolutamente fantástico e eu vou mesmo subir a casa da Ju porque a Ju está incisa entre dois casacos e eu vou ajudar a chegar e pronto, é isso, espero que gostem mesmo deste dia e espero que estejam tão bem dispostos desse lado como eu estou deste diz adeus às meninas olá, adeus não, olá e pronto, vamos arrancar agora, vamos tchau tchau pessoal, a Ju foi buscar alguma coisa que eu já não me lembro o que, esqueço-se a casa e pronto, nós vamos arrancar, ela é uma curtida, vocês vão gostar boé dela ok, nós já chegámos, a Ju estava a falar com o tio é um bebê lindo, 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 lindo e agora vamos ao mercado da Ribeira até já e pronto, ela continua ao maconha, é uma pessoa muito alta e pronto, nós agora vamos comer, não sei muito ainda o que é que vamos comer mas vamos ver, e já vos gravo e pronto, atualizando um bocadinho nós já almoçávamos estamos aqui na Praça de Comércio já estivemos ali a apanhar um salinho e agora, vamos ver se encontramos o Lisboa Passport que era algo que eu queria muito comprar e eu acho que eles vão gostar também sim e vamos ver se encontramos até já mas o dia que eles me vêem ali bem, aconteceu-nos já algo ilariante acho assim, estava a pedir uma informação à polícia malhando foi mesmo muito, muito bom mas pronto, pelo menos pelo menos conseguimos comprar o que nós queríamos o que nós queríamos e agora vamos à loja da Benefit pode ser que eles me deixem gravar lá dentro vamos ver, mas já podemos ir embora porque o dia já foi mesmo e então, vamos aqui vamos lá E claro que nós, pelo segundo ano consecutivo, conseguimos infiltrar-nos na casa de banho. Que? Supostamente ninguém, das pessoas que trabalham cá, tem acesso, mas... Cá estamos. É a vida. Música E então, nós já temos a procurar por si. Eu já encontro uma fácil. Acho mesmo que não vamos ter sorte. Acho que sim. Eu acho que não. E pronto, já está a altura de ir embora. Pode ser que ainda consiga gravar mais alguma coisinha. Mas não sei. Tivemos agora, antes de sairmos, estivemos com a Camila Coutinho. E ela é, sem dúvida, das bloggers que eu já conheci e youtubers que são conhecidas. Ela é, sem dúvida, a mais amorosa. E pronto, até já pessoal. E pronto pessoal, o vlog termina assim. Espero que tenham gostado. Este dia foi absolutamente maravilhoso. Maravilhoso. E a moda em Lisboa foi só assim, um grãozinho de arroz para este dia tornar-se maravilhoso. Foi tudo a correr bem. Foi mesmo muito, muito, muito divertido. E eu sei que muito provavelmente, durante o vlog inteiro, eu estive com umas falhas de batom. Mas eu nem me lembrei de retocar. Eu almocei e não me lembrei de retocar. Lanchámos, bebemos, andámos, andámos. Eu nunca me lembrei de retocar. Mas, não sei. O dia foi tão, tão, tão giro que isso é completamente irrelevante. Espero que tenham gostado e que continuem atentas desse lado.